Olá, meninas! Vim compartilhar com vocês a minha aquisição com a Fabiana, lá da Arte Colorê, tá? Então vamos lá! Fita e sanjingue... Ah, pensou que eu pôs e vim fazer laço agora, né? Mais tarde tem laço, tá? Agora eu vim mostrar minhas comprinhas. Olha só, meninas, não sei o que tá acontecendo com a sanjingue, mas vira e mexe tá faltando cor de fita, né? Acho que aumentou muito a quantidade de pessoas fazendo laço e a sanjingue não deve tá conseguindo acompanhar. Só pode, porque aqui onde eu costumo comprar aqui no Rio tá sempre faltando as cores. Então, ó, consegui algumas cores com a Fabiana, que eu tava precisando. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá! Amarelo. Amarelo, amarelo mesmo. Muita cor pro verão, tá, meninas? Também, porque... E acho que eu costumo usar mais, ó. Preto, que eu também tô com uma dificuldade enorme de encontrar preto. Essas aqui são número 9, tá? 38 milímetros. Azul marinho. Essa aqui é um roxinho, uva. Eu não sei as cores, os números, né? A numeração das cores da sanjingue, não. Mas essa aqui eu já tinha adquirido da outra vez. E aí eu, com essa onda de sereísmo, eu tô usando bastante verde, lilás, roxinho, e a minha tinha acabado. Então, eu consegui com ela também, ó. Branco. Essa aqui, ó, eu não sei. Gente, alguém vai falar que é off-white, outros vão falar que é beige, eu não sei. Ó, ela não é branca. No vídeo, ela parece até ser um pouco mais escurinha, eu olhando aqui na tela, mas, ó, ela é tipo um off-white. Linda. Bem nude, bem... É bom que dá pra misturar com outros tons, ó. Com rosa, deve ficar bem bonito. Tá? A nude, vocês veem que eu tô sempre fazendo vídeo na cor nude, né? Nude com rosê, nude com vermelho, então, ó. Nude, que eu uso bastante. Vermelho, graças a Deus, porque eu não tô encontrando vermelho. E daqui pro fim do ano, meninas, ó, como eu falei pra vocês, aproveitem. Vão estocando vermelho, dourado, o que vocês encontrarem, porque daqui pra dezembro, a tendência são essas cores faltarem. Branco também. Tá? Então, ó, já consegui repor um pouquinho aqui, do meu estoque, eu tava zerado de vermelho. Ó, tá? Aproveitem, não deixem pra comprar pra depois, vocês não vão encontrar. Isso já tá difícil agora. Dourada. Rosa. Esse rosa é maravilhoso. Essas são a número, os número nove. Deixa eu ver se eu não deixei nada dentro da caixa aqui. Nossa, que número nove é isso aí. Vamos lá, número cinco. Número cinco, ó. Como eu falei, tenho feito muita peça com sereia. Aqui, ó. Pespontada número cinco, que eu ainda não tinha. Eu só tinha número dois. Ó, número cinco. A preta. Tem esse tom aqui, e algumas de vocês vão falar que é salmão. Eu como não sei a numeração, mas essa aqui, pra mim, eu chamo de goiaba. Ela é meio salmãozinho, mas ela é linda. Olha. Lindo esse tom. Esse aqui eu nunca usei, tá? Primeira vez que eu vou usar essa cor. Achei muito bonita. Bem verão também. Ó, rosa pink. E rosa clarinha da quadriculadinha. Rosa clarinha, tá? Número dois, ó. Rosa. Azul bebê, ó. Esse tem dois tonzinhos de azul. É mais clarinho, ó. E esse outro tom, tá? Preto. E esse neon aqui, esse laranja, coral. Gente, esse coral, ele com jeans. Quem tiver fita jeans em casa, eu fiz algumas peças. Mas nas feiras que eu participei, agora as últimas vezes, acabou tudo. Não sobrou um pedacinho pra eu fazer nem uma peça pra montar pra vocês. Mas eu fiz com jeans, com fita jeans, tá? Arrasa. Arrasa. Fica lindo. Ó, tem aqui. Ariel. Não pode faltar. Principalmente agora no verão também. Ainda estamos na onda da sereia. Essas aqui, ó. Algumas pessoas chamam de gorgurinho, ó. Tá? Mas tem um outro. É galão. Se eu não me engano, tá? O material. Se estiver enganada, me corrijam. Cada lugar chama de um jeito. Aqui a gente chama mais de fita galão. É aquelas fitas tipo agidas, né? Então tá uma onda agora de Gucci, né? Essa aqui é pra fazer fita estilo Gucci. Essa aqui pra Tommy, ó. Essa aqui é número nove. Essa aqui é número cinco, tá? Tá super em alta. Ó, de poá. Pra fazer pompom de fita. Os arquinhos de pompom agora também, ó. Super vale o investimento. Se vocês têm aí, aproveitem. Se não, ó. Tá na hora de pedir um orçamento dessas fitas. Nessa época as mamães gostam muito de enfeitar as meninas com cores mais vivas, pompons, tá? Ainda nas fitas. Vamos lá. Número doze. Olha esse rosa pink. Rosa pink. E... É o rosa neon, né, gente? Florescente, na verdade. Tá? E azul bebê. Agora que eu tô nessa onda de maxilaço, pra fazer os laços com a calda de chocolate, que eu vou mostrar pra vocês, vai ficar simplesmente lindo. Vou fazer... Eu sei, tô devendo o vídeo. Falei pra vocês que eu ia fazer um dia desses à tarde. De repente, amanhã, se eu não precisar sair à tarde, eu já faço o vídeo pra vocês, tá? Mas que vai envolver um processo. Vou me sentir Ana Maria Braga. Vocês vão entender no vídeo o porquê depois, tá? Mas é verdade. Ó, vamos continuar aqui. Deixa eu chegar aqui pro lado, essas fitas. Pera aí. Pra poder mostrar o restinho do material pra vocês. Um pouquinho não, né? Um pocão. Porque ainda tem coisa pra mostrar. Ó. Meia de seda. Gente, ó. Eu até abri. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é dessa marca aqui, ó. Eu não cozei, tá? Puppets. Mas, já adianto pra vocês que antes, ó, eu abri. E pra poder sentir a meia, né? Muito parecida com oriental. Tanto no tamanho. Olha. Ela é bem grande, tá? E ela estica bastante. Ela é grossa, tá? Não é uma meia fininha, não. Isso também é importante, né? Pra manter a qualidade das festinhas do bebê. Olha. Eu sei que no vídeo não dá pra ver tanto. Mas, olha, pra vocês terem noção de quanto que eu tô esticando. Ó. Vou pegar aqui na ponta pra ver se dá pra ver melhor. Ó, viu? Ó. Estica super bem. Eu achei ela bem grossinha. Tá? Então, já gostei dela de cara. Tá? Aí, ó. Ela mandou pra mim nesse tom de rosa neon. Tudo agora pro verão, né, gente? Olha essa aqui, ó. Também. Que linda. Esse azul aqui, mais turquesa, né? Um azul super bonito, ó. E esse azul mais claro. Linda. Adorei as cores. Biquinho de pato. Esses aqui são aqueles sem dentinho, olha. Eu gosto bastante pra criança pequenininha que não tem muito cabelinho. Tá? Dá pra colocar o antiderrapante aqui, se a mamãe quiser. Eu deixo isso como opcional, tá? Eu vi aí no meu grupo do WhatsApp as meninas falando sobre, ah, colocar borrachinha antiderrapante. Que borrachinha é essa? Depois eu vou dar uma dica pra vocês. O próximo vídeo com o biquinho de pato que eu vou fazer não é o próximo vídeo, tá, meninas? Eu vou fazer o vídeo. O próximo vídeo que eu fizer com um lacinho pequeno, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço com antiderrapante. Mas eu deixo como opcional. Eu coloco só se a mamãe quiser. Porque tem mamãe que prefere 100. Esse aqui é bom que eu não machuco a cabecinha da criança. Você pode encaixar assim na criança que tem um pouquinho de cabelo, tá? Esse é de 4,5 cm, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. 4,5 cm, tá? É ótimo. Eu adoro esses. Ah, vamos ver aqui. Agora, verão, o que eu tenho feito muito, que vocês adoraram, é dica. Lacinho pra praia e piscina. Então, ó, xuxinhas. Porque não dá pra usar biquinho de pato na água, né? Top de xuxinhas. Cores variadas aqui, ó. Alguns com xuxinhas. Tá, as cores que mais saem. Verde por causa de sereia. Roxinho, pretinho básico. Vermelho, rosinha. Aqui tem amarelinho. Tá? Pra fazer os lacinhos de piscina agora também. Porque vocês sabem, né? Eu sempre falo pra vocês nos vídeos que eu vendo bem menos xuxinha do que bico de pato. Mas tem mamães que gostam. A gente sempre tem que ter lacinhos feitos na xuxinha. Porque tem mamães que preferem. Mas foi mais por causa dos pedidos de laço, piscina e praia. Principalmente chegando o verão. Agora, isso aqui, olha isso, gente. Esses flamingos emborrachados. Que coisa mais linda. E é grande. Eu achei até que fosse menor. Mas é lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eles têm... Até a cabeça dele aqui. Sete centímetros, gente. Pra laçarote, tá? Pra laço grande. Lindo, 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 lindo. Apaixonada nesses flamingos aqui. Tá? Então é isso, meninas. Vim aqui rapidinho mostrar essa comprinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like de vocês. Mais tarde tem vídeo de passo a passo? Tem. O que você vai fazer, Brenda? Não sei. Mais tarde eu vejo o lacinho. Eu sei que vai ter vídeo. Agora, o que eu vou fazer no vídeo? Vamos ver. Ainda tô testando hoje aqui uns lacinhos, tá? Mais tarde eu mostro pra vocês algum deles no vídeo. Olha. Então é isso. O link... O link não, gente. Tá louca. O WhatsApp da Fabiana, da Arte Colorir. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tá? Pra quem tiver interesse nas fitas Sanjing, Xuxinha, nesses flamingos maravilhosos. Nessa meia de seda que eu já gostei de cara. Pode fazer o orçamento com ela. Gente, às vezes... Muitas meninas botam assim no comentário. Ah, eu mandei mensagem, mas ainda não respondeu. Todas as meninas com quem eu faço as minhas comprinhas, né? Elas são como nós, tá? Elas cuidam de casa, de filha, de comida, marido, tudo. Então, às vezes, a gente demora mesmo um pouquinho pra responder. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Tá? Às vezes, são muitas meninas pedindo orçamento, querendo saber o que elas têm de material ao mesmo tempo. Então, elas são muito atenciosas. A Fabiana também é muito atenciosa. Então, elas gostam de dar atenção direitinho. Ver que cada uma tá precisando. Então, às vezes, demora mesmo. Tá? Um pouquinho de paciência, mas elas respondem a todas e enviam pra todo o Brasil. É isso. Vim aqui compartilhar essa comprinha com vocês. Mais tarde, eu volto com vídeos passo a passo. Tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Beijinho. Até mais tarde com o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.